Aplausos Bem, estamos no final do nosso programa e desde já gostaria de apresentar as nossas desculpas porque realmente nós pensávamos que este é que iria ser o melhor programa de todos mas, infelizmente, foi... Fruquinho! 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 Mas olha, estava aqui e deu-me uma ideia! Uma ideia! Fiz uma ideia? Era fixa, malta, rir! Rir um bocadinho! O que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? O que tu queres ser eu, pá? Ah pá, deixa-me contar uma piada! Conta, conta! Mas diz, diz, diz! Posso? É pá, esta aqui, ouve-me! É do que eterno! É do que eterno! É do que eterno! É só de me lembrar até já, já me começo a querer rir, mas vá, vá, vá! Estão preparados? Estão preparados? Ah, e tal! Não! É do que eterno! É pá, o que é isto? É pá, o que é isto? Estão, mas... O gajo já não pode ir à casa, bem-lhe um bocadinho? Estão a gozar connosco aqui no nosso programa? Mas já isto é ocupado, pá! Vocês não sabem que a gente não gosta nada que se goze com pessoas? E... Principalmente a imitá-las! Olha, ainda bem que isto aconteceu É hoje Hoje vai-se fazer justiça Vocês causam com toda a gente e saem sempre impunos Hoje vai-se fazer justiça Vocês estão aí, a gente está aqui É uma battle agora É uma battle É uma battle Eu não sei o que é isso Mas não interessa Não interessa Fazemos na mesa, o que for Só jogo fora Vamos lá Talho Talho O puto Olha Vai buscar Vamos lá Mostra Mostra o qual Mostra o qual Mostra o qual Mostra Vai Vai Riccardo Riccardo Go Go Riccardo Oi 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 E saem as botas da tropa, que é mais fácil. Bem, pessoal, acho que vocês vão para casa com este, dançarinos sabem que connosco não peçam nunca mais. A cantar continua a ser melhor. Agora, já que cá estão, nós agradecíamos. Vocês têm músicas sobre desencontros amorosos provocados por questões sentimentais. Nós gostávamos de uma música sobre um desencontro amoroso provocado por uma questão, por exemplo, literária. Já vos aconteceu? Ah, claro. Ah, não, não. Por acaso isso aconteceu ontem. Foi, foi. E eu até escrevi uma letra por causa disso. Podemos ouvi-la. Não, peraí, peraí. Não fui eu. Foram vocês. Não interessa. De que sorte podemos ouvir. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês não se importam. Eu já não leio Isabela Lentes. Já estou parto de colombianos, parabéns ou bolivianos. Para mim, tanto me faz. O crime e castigo a gerir paz. O mesmo que eu digo. Oh, oh, oh. Eu espero, espero, pois lá. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Para mim, tanto me faz. Já estou parto de colombianos, parabéns ou bolivianos. Para mim, tanto me faz. Para mim, tanto me faz. O crime e castigo a gerir paz. O mesmo que se acorde. Oh, oh, oh. O triste é tão feio e curto. O que querá? Não olhe para aquilo que o vejo atrás. Tudo de mim é especial. E eu ligo demais. Não me dizem, repensam tudo aquilo que não lejo. Já estás que se és que eu agora não percebeste. Dizes cada vez de mim, não tens capital. Dizes na felicidade, porque eu não discutei um ficcional. E é que fazes mal. Dizes gestes textual. Não leio mais, minha menina. Para mim, tanto me faz. O crime e o castigo a gerir paz. O mesmo que eu vou. O mesmo que eu vou. O mesmo que eu sou. Para mim, tanto me faz. O crime e o castigo a gerir paz. O mesmo que eu vou. O mesmo que eu vou. Agora vocês, agora vocês. Para mim, tanto me faz. O crime e o castigo a gerir paz. O mesmo que eu vou. 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.